Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Meryn diz que esfaqueiei meu pai. Enquanto a polícia quer levá-lo embora, Kenan não vai até ele. Ele diz que se você deixar comigo, eu resolvo isso sem que ninguém se machuque. Meryn também se lembra da memória de sua mãe no hospital naquela época. Então ele diz vamos à polícia ao lado dele. Kenan também cuida dele. A polícia colocou Meryn sob custódia. Eu entendo que você quer proteger sua mãe vindo para o lado de Kenan. Ele diz que você já se jogou no fogo uma vez para proteger seu pai. Meryn diz que tenho que proteger minha mãe. Você não pensa em nefes em Kenan? Ele diz o que vai acontecer com ele. Ele vai ficar sozinho. Meryn diz que não há nada a fazer e quem chegar ao poder vai se retirar. Kenan diz que sempre há algo para fazer e parte daí. Depois que Kenan vier, ele diz a Meryn, sua mãe não será punida se seu pai lhe disser que ele fez isso por acidente. Meryn diz que meu pai nunca faria isso. Kenan, não corte tudo e jogue fora. Nunca perca a esperança. Confie em mim. Vou falar com seu pai. Kenan, você precisa manter Meryn aqui um pouco mais conversando com a polícia. Razed diz até que ele acorde. A polícia admite. Em seguida, Feria liga para Kenan e pergunta sobre a situação. Kenan diz a ele que Meryn assumiu a culpa e agora está sob custódia. Feria está muito chateada com esta situação. Azia vai a Feria para descobrir o que aconteceu. Mas Feria não diz que Meryn assumiu a culpa. Meryn está sob custódia esperando notícias de Kenan. Naquela época, Feria disse que Meryn assumiu a culpa pela insistência de Azia. Azia chega à delegacia e diz para deixar Meryn e me levar. Naquela hora, Kenan vem e o senta e diz que nem você nem Meryn serão punidos. Deixe-me lidar com isso. Azia também fica sentada em silêncio, ouvindo a palavra de Kenan. Naquela época, Sebenen liga para Kenan e diz que Razit caiu em si. Indo para Kenan Razit. Não somos nada nesta vida sem nossos entes queridos, familiares e amigos. E sacrifícios devem ser feitos por essas pessoas. Agora é a sua vez de proteger sua família. Do que você está falando em Razit? Ele diz que eu estava morrendo. Kenan, a polícia vai chegar logo. Se você disser a ele que foi um acidente, ninguém será punido. Não são estranhos. Uma de suas filhas, uma de sua esposa, não culpe mais ninguém. Sem que Razit respondesse, a polícia veio e tirou Kenan, dizendo que ele levaria o depoimento de Razit. Kenan começa a ouvir a polícia e Razit da porta. Conta ao policial Razit sobre o incidente desde o início. Quem te esfaqueou? Razit diz, deixe-me contar, preciso contar. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.